Doutor Reinaldo, como se encontra hoje a usina Santo André? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde. Quem estiver nos assistindo de manhã, de tarde e de noite. Veja bem, graças a Deus estamos muito bem. Estamos no meio do apontamento, 70% da fábrica já está pronta. Todo o material delicado, a tubulação das caldeiras já chegar, já estão sendo aplicados. E o que falta agora é só a fabricação, porque está muito estragado, e a gente está fazendo a parte de caldeiraria. A tubulação de vácuo, tudo isso aí já está funcionando, sem nenhum risco. E agora estamos se reunindo com fornecedores, visitando os fornecedores, e pedindo que os fornecedores virem para cá, para se reunir conosco e ver a realidade. Se Deus quiser, em setembro, estamos vendo para a gente contribuir com empregos, com o escoamento da produção dos fornecedores, e a produção, que gerar mais emprego, gerar mais imposto e progresso no nosso Estado. Parabéns. Que Deus continue abençoando vocês. Um abraço. Fica com Deus. Deixa eu só registrar. Hoje a felicidade está recebendo o nosso presidente do sindicato, o Jéssica de Leão, que veio aqui constatar em volta o nosso crescimento, o nosso apontamento, e se comprometer de voer para a gente também, para cá, trazer mais fornecedores, porque a gente precisa da credibilidade, e nada melhor do que ele para poder dar essa credibilidade para a gente. Está todo mundo de parabéns, está todo mundo ansioso para a gente coer, porque é mais uma usina, em vez de fechar. Aí aqui o nosso cajuízo maior, o Jéssica de Leão foi roubado tudo com o cheiro de fio. Fio de cobre, barra de cobre, tinha roubado tudo. Cabeleza, você já... Pai, está aqui o gerente da... Meu não, meu não, é ele. Muito apoio. A caldeira da usina Santa Fez. O que está fazendo? A irmã de Açã. A Dorte Sul está aqui. Ó irmão. Bora para ir. Manutenção da morena da usina Santa Fez. La carne comiga bocaa. A prend territories 8ηs e pogue a menina naização. Jala que a menina transmissображada e o limão. A férei em cada à massa enquanto o limão do quadrado sea. A sedia delas lorsque a menina made orlerin a meninaWorldidade é atkonca. O que eu ajume a corteira é atriz. E aí